A pesquisa retrata a realidade do mês de agosto entre os empreendedores de pequenos negócios. E desde o começo da pandemia, esse é o sétimo levantamento. Mais uma vez, o estudo demonstrou que as mulheres tiveram maior agilidade para implementar inovações e desbravar um novo mundo, o da tecnologia e o da era digital. As mulheres procuraram mais capacitações, mais consultorias sobre marketing digital, como gerar conteúdo nas redes sociais, como fidelizar o meu cliente nessas vendas. Então, quando a gente faz esse recorte e compara as pesquisas, a gente percebe que um número muito maior e bem mais significativo de mulheres foram para esse universo digital. Lusitânia é cabeleireira há mais de 30 anos. Lu, como é conhecida, foi uma das empreendedoras que durante a pandemia buscou ajuda profissional para manter o negócio funcionando, mesmo com os atendimentos presenciais suspensos. Busquei justamente me aprimorar, que eu não tinha esse trato com as redes sociais. E nós recebemos lá aula, palestra, todo o apoio para melhorar, aprimorar esse lado das redes sociais, que é uma ajuda fundamental. E até hoje continuo fazendo isso. Então, foi daí que surgiram várias ideias. Eu comecei a fazer o delivery da consultoria online 0800, porque todo mundo, todo cabelo precisa de cuidados. As pessoas começaram a não ter acesso, como ir para o salão, para se cuidar. Daí, então, eu dava essa consultoria e enviava, levava os kits de home care, que são os kits de manutenção, em delivery para a casa da cliente. E ensinava, por sua vez, tanto via WhatsApp, como via Instagram, as redes sociais todas e as clientes que ligavam também para mim, eram orientadas. Em comum, a pesquisa mostra que homens e mulheres sofreram com a diminuição no faturamento desde o início da pandemia. 77,7% atingiu as mulheres. Situação um pouco menos crítica que entre os empreendedores do sexo masculino, que tiveram 84,2% dos negócios atingidos. Segundo Mariana, o mais interessante da pesquisa é perceber que, mesmo diante das dificuldades provocadas pelo coronavírus, muitos proprietários de pequenos negócios buscaram enxergar os seus empreendimentos de forma diferente. E a partir do momento que elas buscam entrar nas plataformas digitais, seja através de um drive-in, seja através de um delivery, seja através das próprias vendas pelo WhatsApp, elas começam a entender que o movimento desse cliente, a experiência para o seu cliente, ela está sendo de outra forma. Então, quando tudo isso passar, e está passando, mas quando tudo isso passar, a gente acredita que muitos dos negócios irão permanecer no digital e no presencial. Apesar da maioria dos empresários de ambos os sexos não terem tomado nenhuma medida em relação à flexibilização dos contratos de trabalho dos colaboradores, Mariana explica que, entre os que adotaram, as mulheres se mostraram mais preocupadas com as demissões. A gente percebe que as mulheres optaram em flexibilizar alguns direitos ao invés de suprimir. Quando a gente faz essa comparação com os homens, que são chefes dos negócios, muitos dos homens demitiram seus funcionários, suspenderam o contrato de trabalho, enquanto as mulheres, elas fizeram redução de carga horária, elas fizeram esse aporte junto com o governo, sempre pensando no seu colaborador. Mesmo trabalhando sozinha, Lua Cabeleireira precisou se virar para manter o salão e as contas em dia. E as dicas online e as vendas por delivery foram essenciais. Hoje, com certeza, as redes sociais é fundamental. E outra, quem não se antenou, gente, vai ficar para trás, porque é preciso estar ligado. Hoje, até os maiores de 60, a melhor idade, estão aí estudando, estão se aprimorando, buscando justamente para ficar antenado com você, que está aí do outro lado.